Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá começando o primeiro Teu Paula na Web. Bom, por onde eu vou começar? Pelo começo, pela minha infância. Meu pai é ateu e comunista. Essas coisas estão na moda hoje em dia, né? Todo mundo quer ser ateu e comunista. E eu acho que tá na moda, porque as pessoas não foram criadas como eu. Com bolacha de água e sal e maionese, porque o Kinder do avô era importado e a bolacha não era. Pior que gostoso essa merda. Tem gosto de infância. A minha, né? Eu acho lindo e maravilhoso o que meu pai falava. Agora eu até entendo ele. Mas é cruel pra uma criança ser criada desse jeito num mundo que tem bichinhos virtuais e discos da Xuxa. Meu pai não deixava dançar o disquinho da Xuxa. Ele falava que era coisa do capeta. E hoje eu também acho. É engraçado, né? Meu pai não acreditava em Deus, mas acreditava no capeta. A primeira vez que eu ouvi a expressão Deus castiga foi com 5 anos. E eu não fazia a menor ideia do que isso significava. Eu não tinha pra quem perguntar. Porque se eu perguntasse pro meu pai, ele ia falar Isso não existe. E que língua é que fala isso não existe? Meu pai do que é vida, eu falava assim. Não faz sentido nenhum o meu pai falar igual um padre, né? Mas é o mesmo. Então eu ficava imaginando uma mão gigantesca, assim, de Deus me colocando num espacinho de terra molhada e lúmida colocando vários tijolinhos em volta de mim e eu ficando lá isolada, assim, do mundo. Isso era Deus castigando. Imagina o trauma de uma criança de 5 anos. Se quiser eu até desenho pra vocês entenderem. Claro, né? Aqui é a mão de Deus. Pega na mão de Deus. Aqui são os tijolos. E aqui é a terrinha úmida. Que deixa o pezinho bem frio. Por isso que os pezinhos estão virados um pra outro. Pra tentar se esquentar, tá vendo? Daí a terrinha fica entre os dedos e da frieira. Pra piorar a situação. Enfim! Deus nunca me castigou porque eu sou uma mina muito boa. Mas o pior foi quando eu tinha uns 15 anos. Que eu ficava com muito, muito, muito medo de ser a próxima Virgem Maria. Porque eu tava suspeitando o trauma que essa virgem fez, né? Mas vai que realmente tudo aconteceu daquele jeito. E Deus quisesse iluminar a minha vida, do meu pai. Porque ele tá no caminho errado, sendo ateu. E me abençoasse. Dando a dádiva divina de ser a próxima mãe de Jesus. Imagina eu falando pro meu pai. Pai, então... Eu tô grávida... Mas eu sou virgem ainda. Isso é um presente divino. Pai, eu tô grávida. Isso aqui é o Espírito Santo. Pai do meu filho. Espírito Santo. Esse é o meu pai. Eu acho que vocês vão se dar bem. Fodeu! Meu pai nunca ia acreditar nisso. Tipo... Eu rezava, juro. Todas as noites. Deus, se você estiver me escutando... Eu não queria ser a próxima Virgem Maria. A próxima Virgem Paula. Porque meu pai não vai acreditar. É nóis, Deus. Obrigada. Aí, o que aconteceu? Eu não sou a mãe de Jesus. E viu? Outra vez eu tô nascendo. Não. Ele não nasceu em mim. Significa que realmente meu pai tava certo. E Deus não existe. Ou então... Que na verdade Deus existe. Sim. Ele escutou minhas preces. E me abençoou. Me tornando uma pessoa normal. E não a próxima Virgem Paula. Eu ia ser a Virgem Paula. Mas eu sou só Paula mesmo. E não sou a Virgem. Caso estejam perguntando. Moral da história. Você não acredita em Deus. Como a Virgem Paula acha que vai ver.